Nessa aula nós vamos fazer a receita do estrogonofe de frango fit. Nós vamos usar 100 gramas do nosso frango em cubos que a gente já tinha preparado. A gente está fazendo um pouquinho aqui, porque eu estou fazendo o equivalente a uma mormidinha, tá? Então, 100 gramas do frango. Estou usando aqui também duas colheres de creme de leite. Gente, esse creme de leite é zero lactose e ele é light, tá? Duas colheres de milho. Agora nós vamos mexer. E vamos utilizar também duas colheres de molho de tomate. Vamos mexer novamente. Só lembrando, gente, para vocês fazerem a correção dos temperos, tá? Porque ao adicionar aqui a gente pode alterar um pouquinho. E cuidado com o sal. Não coloquem muito sal. Vamos deixar ferver um pouquinho, uns dois minutinhos. Gente, ó, aqui já está no ponto. Eu vou desligar o forno. E muito importante, não deixar o estrogonofe ficar sequinho demais. Por quê? Como a mormidinha é só o arroz integral e o estrogonofe, vai ficar muito seco. Então, a gente deixa com o caldinho para não ficar aquela marmita muito seca. Nós vamos finalizar agora a nossa marmitinha do estrogonofe de frango fruto. Aqui, gente, é só o arroz e o estrogonofe. 100 gramas de arroz. E 100 gramas do nosso estrogonofe. E 100 gramas do nosso estrogonofe. Vamos estampar. E está prontinho o nosso marmitex fit de estrogonofe. Preço sugerido de R$ 16 a R$ 20,00 cada marmitinha.